do estabelecimento de exposições gerais. Considera-se estabelecimento todo o complexo de bens organizado para o exercício da empresa por empresário ou sociedade empresária. O estabelecimento não se confunde com o local onde se exerce a atividade empresária, que pode ser físico ou virtual. Quando o local onde se exerce a atividade empresária for virtual, o endereço informado para fim de registro poderá ser, conforme o caso, o endereço do empresário individual ou de um dos sócios da sociedade. Quando o local onde se exerce a atividade empresarial for físico, a fixação do horário de funcionamento competirá ao município. Pode o estabelecimento ser objeto unitário de direitos e de negócios jurídicos translativos ou constitutivos, que sejam compatíveis com sua natureza. O contrato que tenha por objeto alienação, uso fruto, arrendamento do estabelecimento só produzirá efeitos contra terceiros depois de averbado a margem da inscrição do empresário ou da sociedade empresária no registro público de empresas mercantis e também publicado na imprensa oficial. Se o alienante, se ao alienante não restar bem o suficiente para solver o seu passivo, a eficácia da alienação do estabelecimento depende do pagamento de todos os credores, ou pelo menos do consentimento desses, de modo expresso ou tácito em 30 dias a partir da notificação. Em 30 dias da notificação. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento do débito anterior à transferência. Isso desde que regularmente contabilizado, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, um ano, quanto aos créditos vencidos da publicação e quanto aos outros da data do vencimento. Não havendo autorização expressa, o alienante do estabelecimento não pode fazer concorrência ao adquirente nos cinco anos subsequentes à transferência. Já no caso de arrendamento ou usufruto do estabelecimento, a proibição prevista nesse artigo persistirá durante o prazo do contrato. Salvo disposição expressa em contrário, a transferência importa subrogação do adquirente nos contratos estipulados para exploração do estabelecimento. Se não tiver caráter pessoal, podendo os terceiros rescindir o contrato em 90, 90 dias, a contar da publicação da transferência, se ocorrer justa causa. Ressalvada nesse caso a responsabilidade do alienante. A cessão dos créditos referentes ao estabelecimento transferido produzirá efeito em relação aos respectivos devedores desde o momento, desde o momento da publicação da transferência. Mas o devedor ficará exonerado se de boa fé pagar ao sedente.